Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Beto, se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 16 de junho de 2022, quinta-feira de feriado. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para a gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa! Quinto amanhã, segue aí zebra atrás de zebra, está complicado aí essa semana que a gente está passando. Passando sobre ontem, a gente teve o Bahia, que ficou com um a mais praticamente o jogo inteiro, perdeu ainda o jogo, né? Eu ia falar que não venceu, mas perdeu para a Chapecoense, Chapecoense está vários jogos sem vencer e o Bahia estava 100% dentro de casa. A gente teve a Inglaterra tomando 4, teve o jogo da Bélgica que só saiu um gol. Enfim, toma cuidado, estou falando com vocês, nesse momento que a gente está vivendo, não só eu, estou falando do futebol em si, que a gente está tendo zebra e está prejudicando todo mundo. Vamos com cautela e é isso, nunca tentar recuperar. O que já foi perdido, já foi, é bola para frente, dias melhores virão, beleza? Rapidinho aqui antes da gente começar o vídeo. Não, no final eu falo do curso que vocês vão ficar falando para caramba, mas tem uma novidade legal aí com relação ao preço que vocês ficaram falando, falando na minha cabeça. Vamos lá! 4 horas da tarde, eu tenho Cruzeiro contra a Ponte Preta. Amanhã é feriado, então a gente vai ter jogo 4 horas da tarde. Cruzeiro é favorito para vencer? Sim! Gosto da odd? Não, dá uma odd de 1,40 é pouco. Tipo assim, o Cruzeiro é realmente bem favorito para vencer o jogo, mas a gente sabe que Brasileirão, Série A e B, essas cotações nos justificam, sabe? Principalmente para quem faz bilhete, se jogar sem um empate é complicado. Mas vamos lá! Vamos olhar aqui a classificação. O Cruzeiro é o líder, ele vinha de 9 vitórias seguidas, acabou perdendo para o Vasco, mas tudo bem, o Vasco é gigante, gigantesco, Vasco da Gama, não tem jeito. O Cruzeiro em 12 jogos fez 14 gols, sofreu 5 e vai enfrentar a Ponte, que está na zona do rebaixamento. Ponte que em 12 jogos venceu apenas 3, fez apenas 8 gols e sofreu 11. O Cruzeiro dentro de casa é o melhor mandante, em 5 jogos são 5 vitórias, 7 gols feitos, ainda não sofreu gols dentro de casa o Cruzeiro. Ele está aqui como terceiro, mas é porque ele tem 2 jogos a menos que Vasco e Bahia. Ponte Preta jogando fora de casa em 6 jogos, venceu apenas 1, fez apenas 4 gols e sofreu 8. É uma má visitante. Nada interessante aqui quando elas se enfrentam, o Cruzeiro dos últimos 10 em 9, a gente teve menos que 3 gols, até porque é um time que sofre poucos gols. Ponte Preta vem sofrendo gols há 3 jogos, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Tropa, para esse jogo aqui, acredito na vitória do Cruzeiro? Acredito, mas eu aconselho a vocês, esperar o jogo começar, de repente pegar uma oddzinha mais alta ou esperar o Cruzeiro ali confirmar o favoritismo, estiver jogando bem, pode valer a pena a entrada. Pré-live, dá para colocar no bilhete? Dá porque é favorito, provavelmente vai vencer esse jogo. Mas é um nível de exposição que eu não, sei lá, não curto, tá ligado? Eu não curto muito não, porque assim, odd muito baixa. É igual o jogo do Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouco. Placar para mim desse jogo? 1x0 para o Cruzeiro, também arriscariam aqui um jogo de menos gols, até porque o Cruzeiro não sofreu gol dentro de casa, a Ponte Preta não tem um ataque forte. Então provavelmente aqui é um jogo truncado, um joguinho para menos de 3 gols e meio ou menos de 2 gols e meio. Vou cravar 1x0 para o Cruzeiro nessa partida aqui. Indo agora para a Série A, 4 horas da tarde, eu tenho Botafogo e São Paulo. Botafogo vivendo um péssimo momento, são 4 derrotas seguidas, pelo menos 5 jogos sem vencer no Brasileiro. E o São Paulo está invicto, pelo menos o São Paulo que ele tinha empatado bastante. Ganhou do América, esse último jogo não jogou nada, absolutamente nada. O São Paulo merecia ter levado o gol. Perdão aí meu amigo São Paulino, mas é a realidade, né? O América perdeu uns 3 gols ali no primeiro tempo, que não pode perder. Não pode perder, principalmente jogando contra um time como o São Paulo. Vamos lá. São Paulo é o terceiro colocado, 18 pontos. O Brasileirão está muito nivelado para baixo. A gente tem tido jogos muito truncados e jogos bem ruins de assistir. A gente vê que os times tropeçam bastante. Muitos empates no Brasileirão. São Paulo em 11 jogos tem 6 empates, empatou mais da metade das suas partidas. Fez 17 gols, sofreu 12. São Paulo sempre tem cravado gol. São Paulo fez gol em todas as partidas dentro de casa, todas as partidas fora de casa. Botafogo em 11 jogos ganhou 3, empatou 3, perdeu 5. Fez 12 gols, sofreu 16. Sofre bastante gol Botafogo. Botafogo sofreu também gol em todas as partidas dentro de casa. O Botafogo vende 4 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer, 6 jogos sofrendo gols. Nos últimos 6 em 5, foi a primeira equipe a sofrer. São Paulo vende 15 jogos de invencibilidade. Nos últimos 6 em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Tropa, para esse jogo aqui, na ousadia, ousadia, tá bom? Oousadia. Dupla chance para o São Paulo. Para mim, o São Paulo não perde para o Botafogo. Vai continuar essa sequência aí de invencibilidade. Para mim, para mim, esse jogo tem cara de empate, tá? Mas eu não vou entrar, não entraria no empate, não. Eu iria a favor de dois resultados. Não confio no Botafogo. O Botafogo tem jogado mal. Quem viu o segundo tempo desse último jogo contra o Havaí, cara, foi horrível. O campo do Engenhal, pior ainda, cheio de buraco. Parece que os caras estão jogando na lua. Pô, esse jogo também tem cara de ser truncado. Mas como é o estilo de jogo do Botafogo meio maluco, a gente pode ter um jogo over. Então, mercado de gols, eu ficaria de fora. Exploraria no ao vivo, depois sai um gol, a gente tiver momento de desespero. Mas uma coisa que pode valer a pena aqui, um golzinho do São Paulo, sabiam? Um over 0,5 São Paulo, ou um time sem sofrer gols. O Botafogo não. Assim que vem na 365, assim que vem na Betano também. Quer dizer que o time não vai ficar sem sofrer gols. Porque o São Paulo tudo indica, né? Principalmente jogando contra essa defesa do Botafogo, que vai continuar com essa sequência de ter feito gols em todas as partidas. Placar pra mim desse jogo? Tem cara de ser 1x1. Ou 2x0 pro São Paulo. Cara, eu tô confiante no São Paulo nesse jogo aqui. Posso até quebrar a cara, né? Porque campeonato brasileiro é isso. Mas o time Botafogo tem me agradado, não. 6 horas da noite, tem o Palmeiras contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que vive um bom momento. Nesses últimos 5 jogos perdeu um. Vem de duas vitórias seguidas. Só que o Palmeiras vive uma fase fantástica, pô. Não gosto dessa cotação aqui. Vou repetir, campeonato brasileiro pra mim não é justo uma cotação de 1x36. Mas pra botar no bilhete, pelo que o Palmeiras tá jogando, vale, tá? Pra botar no bilhete. Pra fazer uma entrada simples aqui não. Mas pra botar no bilhete vale. Até porque a gente também não tem muitos jogos. No dia, caso você queira fazer algum tipo de jogo pra amanhã, essa vitória do Palmeiras é interessante sim. Palmeiras em 11 jogos são 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. É líder com 22 pontos. O Atlético Goianiense em 11 jogos ganhou 3, empatou 4, perdeu 4. Fez 10 gols, sofreu 13. Faz poucos gols o Atlético Goianiense. Palmeiras dentro de casa, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Palmeiras em 6 jogos fez 12 gols dentro de casa. É média de 2 gols. Deixa eu ver nos seus aposentos. E o Atlético Goianiense em 5 jogos fora de casa venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam normalmente a jogo de gols dos últimos 5 em 4. A gente teve pelo menos 3 gols. Palmeiras não perde para o Atlético Goianiense a 8 jogos. E o Atlético Goianiense vem sofrer um gol do Palmeiras a 12 jogos. Palmeiras está a 17 jogos de invencibilidade. 4 jogos sem sofrer gols. O Atlético Goianiense tem o seu estilinho ali de poucos gols dos últimos 10 em 9. A gente teve menos que 3 gols. Tropa, vitória do Palmeiras. Não vão entrar aqui no mercado de gols. O Palmeiras tem um ataque muito, muito forte. E o Atlético Goianiense costuma fazer jogos truncados. Então, eu poderia ter um jogo aqui de margem de gol e meio. Eu acredito que eu verei isso nesse jogo. Mas também acredito que a gente não vai ver muitos gols. Eu vou ficar de fora. Para mim, essa vitória do Palmeiras já é o suficiente aqui. E quem quiser fazer uma entrada simples, não gosta dessa odd, leva o jogo para o ao vivo. Espera essa odd melhorar. Se o Palmeiras estiver jogando bem, de repente buscar um gol do Palmeiras ali no primeiro tempo, se ele estiver amassando bastante. O Palmeiras tem jogado um futebol diferenciado, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo. A Betfair está fazendo uma promoção aí para todo mundo. Ela aumentou. É uma super odd para o Gustavo Scarpa. Lembrando que o Veiga está fora. Então, o Gustavo Scarpa acaba assumindo essa posição de bater pênalti, bater escanteio, falta, enfim. Está com uma odd acima de 2. Mas, não lembro agora, tropa, está com uma odd acima de 2 para o Gustavo Scarpa ou fazer um gol no jogo ou der uma assistência, tá? É muito plausível isso, visto os últimos jogos do Palmeiras e as últimas partidas do Scarpa. Então, presta atenção que vão ter dois links. Um link pelo celular e um link pelo computador. Aí, porque se você entrar com um no outro, não vai funcionar. Por isso que eles dividiram isso aí. Então, se você tiver interesse em fazer esse tipo de entrada, é disponível para geral. É só clicar aí no link e fazer. Se você tiver sua conta, show de bola também. E é isso, tá bom? E para cima. Vamos embora. Outro jogo que eu tenho aqui, Havaí e Fortaleza, 7 horas da noite. Jogo difícil, tropa. Difícil porque o Fortaleza está na lanterna. O Fortaleza em 11 jogos. Venceu apenas um. O Fortaleza está com muita dificuldade de fazer gol no Brasileirão. Em 11 jogos. Fez apenas 7 gols. E eu tenho o Havaí que protagoniza jogos malucos. O Havaí tem jogo que é muito over, jogo que é muito under. Mas o Havaí gosta muito de levar um golzinho. Em 11 jogos, fez 12 gols. Sofreu 15. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Fortaleza vem de 3 vitórias seguidas contra o Havaí. 4 jogos sem perder. Bom retrospecto aí que rola contra o Seu Rivaldo. O Havaí dos últimos 7 jogos em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. E o Fortaleza vem de 3 jogos de vencibilidade. Dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. Então tropa, para esse jogo aqui, na ousadia, tá? Na ousadia eu buscaria pelo menos 2 gols. O Havaí fez gol em todas as suas partidas dentro de casa. E em apenas uma. Ele não sofreu gols dentro de casa. Eu tenho o Fortaleza que está no desespero. Precisa sair dessa lanterna aqui. O que incomoda esse nosso over é o que o Fortaleza está tendo muita dificuldade de fazer gols. Mas, 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 na ousadia eu exploraria 2 gols. Esse momento do Fortaleza vai se tornando cada vez pior. Ele tem que se expor. E eu acredito sim que a gente possa ver um joguinho de 2 gols. Exploraria aqui mais gol e meio. Dupla chance para o Fortaleza. Loucura, 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 loucura. Esse dupla chance aqui. Apesar do Fortaleza ter um time melhor. A gente não tem como entrar no Fortaleza enquanto ele não consegue vencer. Está invicto, está show de bola. Mas eu não faria isso pré-live. Talvez no ao vivo seja mais interessante você acompanhando o jogo. Se o Fortaleza estiver jogando bem, com essa cotação aqui você consegue até buscar um empate anula ao vivo para o Fortaleza. E com uma cotação ali 1.6, uma cotação ali 1.65, 1.7. Já é uma cotação decente para você fazer uma entrada simples. Esse jogo, mercado de resultado, você não precisa se precipitar para colocar no bilhete. Se você levar para o ao vivo, se você tiver a intenção de entrar no Fortaleza. Se você levar para o ao vivo aqui, você consegue morder sim aqui um empate anula se o Fortaleza estiver bem. Pré-live, aí para mim o valor já está no Havaí. Entrar aqui no mais um para o Havaí. Eu acredito que o Fortaleza, caso vença, não vai vencer por dois gols. Então, handicap asiático mais um para o Havaí vale muito. Caso ele perca por apenas um gol, devolve. Você não perde. Tem valor. Tem mais valor para mim. O valor está aqui. Plagar para mim desse jogo, cara de empate. 1x1. Apenas. 8 horas da noite, eu tenho o Vila Nova contra o Operário aqui, fechando a Série B. Cara, esse é um jogo difícil demais. O Fortaleza não. O Vila Nova está em uma fase horrível. São quantos jogos sem vencer? 7 jogos sem vencer. O Vila Nova tem um ataque muito fraco. Em 8 jogos, a gente teve menos que 3 gols, mas foi por conta do ataque. O Vila Nova, em 12 jogos, fez apenas 8 gols. O Operário já é um timezinho mais over. Mas eu acredito que na casa do Vila Nova, ele deve puxar esse jogo para ser mais truncado. Daria para ir com menos 3 gols e meio. Mas é um jogo que eu, particularmente, vou ficar de fora. Tá? Só para a gente fechar. Campeonato Argentino, tropa. Esse campeonato aqui eu estou dando uma esperada para ver os times ali, que são os mais favoritos. Começarem a jogar bola, começar a mandar bem. Para eu começar a fazer entrada aqui, tá? Enquanto isso, eu estou fora. Mas é campeonato bom para gols. Eu tenho um jogo aqui, não tem valor. Tá? 1 e 25. Do Aldax Italiano contra o Santo Antônio Unido, Copa do Chile. É ida e volta. Essa é uma partida de ida. O Aldax Italiano é time da primeira divisão. Time fortíssimo enfrentando o time da terceira. Pode ser interessante, se você estiver acompanhando esse jogo, é 4 horas, mesmo horário ali do Botafogo São Paulo. Estiver disponível ali, feriadão, assistindo esse jogo, tomando uma cervejinha. É... Ah, apareceu a ódio aqui, ó. 1 e 25. Tinha aparecido antes? Nem sei. Mas então, pode ser um jogo para você estar dando uma olhada e, de repente, o Aldax Italiano está bem, você pegar uma vitória no primeiro tempo ou, então, pegar uma vitória no segundo tempo com uma cotação maior. Tá bom? Se a cotação não estiver interessante, não inventa. Provavelmente vai vencer, porque como o jogo de ida e volta é bem natural que as equipes que são maiores tentem garantir esse jogo dentro de casa e, no jogo de volta, que é fora de casa, acabar descansando o seu elenco. Então, é bem possível da gente ver essa vitória, o problema é que, muitas vezes, esses times acabam colocando ali um time misto, né, para jogar essas primeiras fases de Copa e acabam se complicando. Não, tipo assim, ah, meu time reserva é bem melhor que o time da terceira divisão, beleza, mas, às vezes, a gente vê um jogo muito difícil que acaba não compensando essa ódio aqui, tá bom? Por isso que eu estou falando que é um jogo interessante para você levar para o vivo e tentar extrair algo de valor, porque, provavelmente, o Aldax Italiano aqui... Que tem até medo que o Aldax Italiano possa fazer aqui com o Santo Antônio, tá? Mas é isso. Então, olha, fechamos os nossos jogos, é isso, espero que a gente tenha um dia bom, espero que a nossa fase melhore, né, mas não tem jeito, essas coisas vão acontecer, mas aí que tá. Aí é que é a diferença de quem realmente tem vida longa aqui e quem não tem, né, quem fica quebrando a banca e vai embora. Você tem que ter gestão de banca, você tem que ter gestão de risco, você tem que saber que dias são bons para fazer alguma coisa, dias são bons para, tipo, você não fazer nada, ficar tranquilo. Às vezes, esperar a fase ruim passar, as coisas começarem a acontecer novamente para você estar voltando para o mercado, é ter paciência, tá? Quem quer lucro, assim, rápido, da noite para o dia, normalmente fica pelo caminho. Se eu não tivesse pensado isso há sete anos atrás, quando eu comecei, eu não estava aqui hoje, beleza? Então é isso, tropa, obrigado a todo mundo que está comigo, está apoiando, falando do curso, né, vocês falaram, ah, pô, aumentou, pô, 8%. 100% vendedor, não sei o quê, não sei o que lá, não é possível, pô, não tenho como pegar esse dinheiro agora, tem depois, enfim, vamos lá. Vamos fazer assim, vocês me perturbaram tanto que vocês estão certos. Olha só, o que eu vou fazer? Eu tenho que, eu tenho que dar uma promoção, eu tenho que, tipo assim, eu tenho que aumentar esse valor para dar uma moral realmente para quem confiou no trabalho ali, pô, quem já pegou no começo, tem que dar essa moral realmente. Mas eu vou aumentar pouco, tá? E o nosso 197, ele vai para 297, assim ninguém reclama, ninguém me chama de vendedor. E olha que eu estou dando um grupo de um ano, eu estou dando um curso, pô, feedback é positivíssimo, é positivíssimo que fala? Não sei, não sei, eu sou professor de português. Mas, pô, a galera está tendo um feedback muito positivo porque foi algo que eu realmente fiz pensando em ajudar coisas que não tem no mercado e que me fizeram falta quando eu comecei. Com certeza eu teria chegado mais longe, mais rápido do que eu cheguei. Não tão rápido assim, né, da noite para o dia, mas teria acelerado muito o meu caminho. Mas assim, então até é esse, tá? Esse é o valor que vai ficar fixo até agora, não tem promoção, não tem nada, vai ser 297, pode parcelar em 12 vezes. Se você quiser, está adquirindo, show de bola. Se você não quiser, conteúdo gratuito aqui todo dia, sem problema nenhum, nada mudou. Só quem mudou foi o gigante, que o gigante esquece, tá? O gigante acordou. Acho que o da gama, sabadão. Tamo junto, me dá fé, bora pra cima.